Olá, eu sou o Luiz, sou bolsista de cedo com a lei e sou estudante de pedagogia da URGFFP. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer uma mulher desse livro aqui, ó. As cientistas, 50 mulheres que mudaram o mundo, de Rachel Gnotowski. E hoje eu escolhi pra gente conhecer a Grace Hopper, que é a Almirante da Marinha e cientista da computação. Então vamos lá? Grace Hopper foi uma Almirante da Marinha e uma pioneira incansável, reconhecida como a mãe da programação de computadores. Ela nasceu em Nova York, em 1906, e obteve seu doutorado em matemática em Yale, em 1934. Grace trabalhava como professora de matemática na Vassa College, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Grace deixou seu emprego para juntar-se a Waves. Embora fosse pequena demais para satisfazer aos requisitos físicos, sua mente matemática era exatamente do que o país precisava. A Marinha enviou-a para a Harvard University para programar um dos primeiros computadores elétricos. Quando Grace viu o Mark I, ela pensou... Nossa, esse equipamento mais bonito que eu já vi! Ela era a segunda pessoa no comando, abaixo de Howard Akin, um dos criadores originais do equipamento. Na época, os cálculos eram feitos por grandes grupos de pessoas, e esse computador seria capaz de resolver equações que eram complicadas demais para esse antigo sistema. A equipe de Grace usava o Mark I para resolver problemas importantes para o esforço da guerra, incluindo a equação de implosão para o Projeto Manhattan. Depois da guerra, Grace foi para o setor privado. Na época, os programadores precisavam das habilidades desenvolvidas nos estudos avançados de matemática e usavam um código binário para programar. Grace achou que seria muito mais fácil simplesmente falar com um computador em inglês. Todos acharam que Grace estava louca, mas ao inventar o primeiro compilador, ela mostrou que estavam todos errados. Isso levou à criação de COBOL, a primeira linguagem universal da computação. Graças a Grace, praticamente todas as pessoas podem aprender a codificar. Grace voltou à Marinha em 1967, mesmo depois de se aposentar como uma pessoa mais idosa nativa, apenas alguns meses antes de completar 80 anos. Ela continuou a palestrar, dar consultoria e lecionar. Sempre lembrando o mundo de que a pior frase na linguagem é sempre fizermos isso assim. E a Grace Hopper inventou o primeiro compilador, que mudou completamente nossa visão e como a gente usa o computador também. Ela criou o COBOL, a primeira linguagem complexa da computação. E ela foi pioneira nos padrões de teste dos sistemas de computadores. E uma frase que a Grace Hopper disse é E essa foi Nossa Mulher Incrível de hoje. E você já conhecia ela? Não? Então comenta aqui pra mim, pra eu saber. E espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu volto em breve pra mostrar mais mulheres desse livro. Tchau! Tchau!